E o jornal O Povo escreveu o seguinte 34 pessoas são detidas por briga entre torcidas do Fortaleza e Ceará que envolveu pelo menos 200 pessoas E aí, vai interditar o futebol cearense também? Bom, eu fiz essa pergunta no Twitter Será que o futebol do Ceará merece ser interditado? É muita confusão por lá Pronto, já imaginou um cearense me vendo postar isso? Como se sentiriam? É bom, não é? Pois é, você aí, torcedor do Ceará ou do Fortaleza Como você se sente se eu, de outro estado venho aqui e digo Vamos interditar o futebol cearense? Eu sei, muita gente vai aqui chegar e vai dizer Linésia, é totalmente diferente Aqui ninguém atacou o ônibus de uma delegação adversária Massa Mas já tiveram episódios de brigas aí entre as torcidas organizadas no Ceará e Fortaleza que pessoas vieram a óbito É verdade ou mentira? E mais uma vez O pau cantou na cidade, né? Ah, mas foi longe do estádio O pau cantou Ah, mas foi perto do estádio O pau cantou Briga generalizada E isso só serve para mostrar para vocês aí Do Ceará Que parece que o estado de vocês sofre do mesmo problema que o meu estado Mesmo problema Organizadas E eu tenho moral para cobrar, tá? Porque aí vocês estão vendo pelo menos aí, ó Três vídeos meus No qual eu cobro providências sobre a torcida organizada do esporte Esses foram três Tem mais aqui no meu canal, tá? Vamos falar mais sobre isso neste vídeo E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia 31 homens e três adolescentes foram detidos na tarde deste sábado 30 Em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza Suspeitos de envolvimentos com briga de torcidas Uma pessoa ficou gravemente ferida na confusão Da qual mais de 200 pessoas teriam participado Conforme relatórios de ocorrência Policiais militares foram acionados para uma ocorrência De briga entre torcedores do Ceará e Fortaleza Em um posto de gasolina do bairro Parque Potira Inclusive, teve disparos de armas de fogo no momento E, segundo alguns envolvidos, teriam sido disparados por facções ali próximo Consta no relatório Facções, né? Quais seriam essas facções? Não sabemos Torcida organizada? Talvez, né? Afinal de contas, muita gente agora está se referindo a torcidas organizadas Como facções criminosas Gente, mais de 200 pessoas envolvidas Um posto de gasolina Já pensou se uma bala dessa? Uma bala dessa? Bate num carro dentro de um posto de gasolina Explode um tanque de combustível E aí? Viu? Viu o que podia acontecer? Viu o que podia acontecer? Aí ele nessa Que exagero Não, gente Não é exagero, não Não é exagero, não Agora Parabéns aí à polícia do Ceará Prendeu, né? Prendeu mais rápido do que os policiais de Pernambuco Naquele episódio do Fortaleza do ônibus Do Fortaleza e Recife Mas A polícia de Pernambuco diz que não tinha câmera no local Era de noite Muita gente Enfim Vocês já sabem de tudo isso A polícia de Pernambuco começou a prender pessoas Mas de longe não teve tanta gente presa Como esta aí Esta situação Que a polícia do Ceará prendeu Parabéns à polícia do Ceará, tá? Ô gente, olha só O que eu quero dizer pra vocês Falando sobre isso É que O meu estado E o seu Cearense Sofre do mesmo problema Torcidas organizadas Sempre tem briga aí Sempre tem briga Agora Saiu alguma notinha aí do Fortaleza Esporte Clube E do Ceará Esporte Clube Saiu alguma notinha De rompimento Com torcidas e tudo mais Saiu alguma nota da Federação Cearense de Futebol Nada, né? Até o momento Nada A única nota Aparentemente É da polícia Ou a mídia aí Publicando O que a gente Deve saber Porque isso é uma situação De polícia Gente Isso é Bandidade na rua Isso está muito além do futebol, tá? É um problema Do Ministério Público Do Ceará De Pernambuco Do Brasil Este é um problema brasileiro, gente É um problema que nós temos agora no nosso futebol Essas brigas não acontecem só no Ceará, não Acontece em Pernambuco Acontece em todo lado Agora Eu Como cidadão pernambucano Me sinto No direito de estar Ofendido Quando a Federação do Cearense Quer tirar o jogo Do meu estado Porque o meu estado Eles não sentem confiança no meu estado Não se sentem seguros em Pernambuco Mas não dizem nada Na casa de vocês No Ceará Onde muito possivelmente A pessoa também não está segura, né? E se eu sou um turista Se eu sou um turista E por algum motivo Divino Eu estou aí No meio desse bang bang Eu, a minha filha E a minha esposa Gente de carro Passeando por Fortaleza E tal E me encontro no meio deste bang bang De quem é a culpa? A culpa é do Fortaleza? A culpa é do Ceará? Não! Os clubes não podem ser responsabilizados Por algo que aconteceu Tão longe do estado Aparentemente é longe, né? Do estádio Não pode Entende, gente? Mas eu Passei perigo com a minha família No Brasil No estado do Ceará Na cidade de Fortaleza Não é? Então O que parece? Seria bacana Se a Federação Pernambucana Por piada Eles não vão fazer isso Óbvio, né? Mas alguém por piada Soltasse uma nota Querendo tirar O jogo de vocês Sábado, dia 6 O jogo de vocês Ceará e Fortaleza Pela final do campeonato Não, vamos tirar do Ceará Vamos colocar na Amazônia Lá na Amazônia Aí não vai ter briga, não Vocês iam achar bonito, né? Claro que não, gente Claro que não Ó Farinha pouca Meu pirão primeiro Não é assim o ditado, né? É Então, gente Olha só Isto é um problema De polícia Isto está muito além dos clubes Eu espero que vocês aí do Fortaleza Entendam Porque até o momento Que eu estou gravando este vídeo Eu não vi no Twitter Eu não vi Pode ter acontecido? Pode Pode Eu não vi Nenhum influenciador aí De canal grande Do YouTube Que fala do Fortaleza E do Ceará Dizer nada Sobre isso Nada Não esquece de deixar like nesse vídeo Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau